Oi, tudo bem? Eu sou a Eveline. E eu sou a Thayna e nós somos aqui do Time Comercial Samap. E nesse vídeo nós vamos falar para vocês um pouco mais sobre as formas de remuneração do consultor Samap. Vamos ver? Nesse vídeo você vai ver todas as formas de comissão e o bônus que o time de consultores pode te oferecer. Os consultores da Samap têm diferentes formas de atuação e ainda faturam muito vendendo os nossos produtos. Você pode vender através do link oficial, onde o seu cliente compra pelo seu link personalizado e é a Samap quem faz a entrega. Você tem a opção de vender a pronta entrega, que é um baita diferencial, ou seja, você monta o seu estoque e pode vender diretamente para o seu cliente. Você também pode indicar um amigo para se tornar um consultor e você recebe uma bonificação. Você tem cinco anos de rendimento. Olha que legal! Você pode ganhar um percentual de tudo aquilo que seus clientes venderem. Vai faturar por cada tipo de máquina vendida e também ganha pelas indicações que o seu cliente fizer. Vamos entender as formas de venda. Você pode vender pelo seu link personalizado. Você vende e a Samap faz a entrega para o seu cliente. O seu cliente vai comprar online com o seu link personalizado direto do nosso site. E na compra ele vai ganhar 5% de desconto na máquina super ou na máquina total. A máquina top já é um valor super acessível no mercado, por isso não tem desconto. Mas todas as máquinas vendidas pelo seu link são atribuídas a você como consultor. Você pode vender também a pronta entrega, onde você vai montar o seu estoque de leitores. Você compra os leitores da Samap com desconto para que você possa ter o lucro na revenda e ainda tem 30 dias para pagamento. Na venda da top, além do lucro na revenda, você ainda ganha um valor quando o seu cliente faz a primeira transação. Então, agora vamos entender como funciona. O preço de compra, o preço sugerido para a revenda e o seu lucro. No caso da top, você compra por R$ 38,40, revende por R$ 68,40, tendo lucro de R$ 30,00 mais os R$ 35,00 quando o seu cliente fizer a primeira transação. No caso da super, você compra por R$ 148,80, vende por R$ 238,80, lucrando R$ 90,00. E na total, você compra por R$ 340,00, revende por R$ 478,80, lucrando R$ 138,80. E isso, gente, é por cada venda. Além disso, a gente tem o Indique um Consultor. Por um acaso, você conhece alguém que se daria muito bem vendendo as nossas maquininhas? Então, você pode indicar um amigo para ser um consultor também. O seu amigo vai começar vendendo as máquinas da Samap e você ainda vai aumentar os seus ganhos nos próximos meses. Você ganha R$ 200,00 para cada amigo indicado que se tornar um consultor, R$ 500,00 a cada três meses durante um ano, se o seu amigo vender, em média, 10 máquinas por mês. Ou seja, com esse programa, você pode ganhar um total de R$ 2.200,00 a cada amigo que se tornar um consultor oficial aqui da Samap. A quantidade de novos clientes adquiridos no mês é o que vai determinar o seu time e a sua comissão. Ou seja, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Então, se você vender para até nove novos clientes no mês, você estará no time do Inovadores, onde você ganha R$ 50,00 por cada máquina vendida. Agora, se você vender para 10 até 29 novos clientes no mês, o seu time vai ser dos empoderados. Então, a sua comissão por máquina vai ser de R$ 55,00 a R$ 97,00. E aqui, você já começa a ganhar R$ 20,00 por indicação, para cada amigo que o seu cliente indicar. E se você vender para 30 a 59 novos clientes, você estará no time dos Orgulhosos. Então, a sua comissão passa a ser de R$ 58,00 a R$ 102,00 por máquina. Você também tem os R$ 20,00 por indicação. E aqui, você também passa a ganhar o bônus de carteira, que é 0,10% por cinco anos de tudo que seus clientes transacionarem. E se você vende para 60 a 119 novos clientes no mês, o seu time é dos especialistas, onde sua comissão por máquina já é de R$ 61,00 a R$ 107,00, R$ 20,00 pelas indicações. E aqui, o seu bônus de carteira, que é o percentual de tudo que a sua carteira de clientes está vendendo, já é de 0,15%. E se você vender para mais de 120 novos clientes no mês, você estará no time dos Inspirados. Então, a sua comissão, ela passa a ser de R$ 65,00 a R$ 114,00 por cada máquina vendida. Você também tem os R$ 20,00 por cada indicação que o seu cliente fizer. E o seu bônus de carteira, ele passa para 0,20% por cinco anos de tudo aquilo que os seus clientes venderem. Você recebe por todos os produtos que vende e todos os seus novos clientes entram para a sua carteira. Nós fazemos o pagamento mensal do total de máquinas vendidas, independente do modelo que você vendeu para o seu cliente. Você viu o tamanho dessa oportunidade? Então, no nosso time, você ganha comissão por venda e ela aumenta de acordo com o volume de novos clientes que você tem no mês. Você ganha por todas as indicações que os seus clientes realizarem e tem cinco anos de rendimentos. Você entendeu como funciona? Então, vamos dar um exemplo. Se no primeiro mês de atuação você vender 15 máquinas, você não receberá o percentual das vendas dos seus clientes nesse mês. Mas, se no segundo mês você fizer 30 vendas, por exemplo, isso quer dizer que você receberia o percentual de todas as vendas da sua carteira. Ou seja, 45 clientes. Então, você receberia o percentual de acordo com o time que você está no mês e os valores, eles são calculados sempre em cima da sua carteira completa de clientes. Seu sucesso só depende de você, mas pode contar com a gente também. A nossa equipe comercial possui gerente de contas para te ajudar ainda mais nas vendas e traçar vários objetivos junto com você. No próximo vídeo sobre remuneração do consultor, você vai conhecer os calculados... E agora o reczinho para vender todos os dias no zap. Quem quer saber o reczinho e como vender todos os dias no zap, fala eu, 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 eu... E agora eu vou mostrar a estratégia secreta dos 100 mil por mês. A gente já tem chuva de depoimentos. Se você vai conhecer essas pessoas, os depoimentos, os prints, os áudios, os vídeos dessas pessoas que estão ganhando dinheiro com a primeira aula, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Clica abaixo aqui, ó, do vídeo, pra você, no botão aí, pra você poder fazer a sua inscrição e reservar a sua vaga. E eu te espero lá.